Está começando Requinte com Thaís Lima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Requinte com Thaís Lima está numa tarde luxuosíssima com divas da arquitetura e do design. Eu vou conversar com a arquiteta, a artista plástica Mirna Tanaka. Mirna, tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E eu quero saber qual é o investimento da tua área que você faz sempre com viagens e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Eu cumprimentei com o design anteriores, com o Femi Chui, com as coisas que eu faço, com o paisagismo e restauração. Então, o meu cumprimento também é o investimento com feiras, palestras nacionais e internacionais e viagens culturais como na Itália, na Espanha, na Grécia, na França. E a última que eu fiz foi pra Tunísia. E agora, no final do ano, nós fomos para os Estados Unidos. Que maravilha. Meus parabéns. Muito sucesso. Vamos falar com a Aline de Luiz, que é design de interiores. Aline, tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero saber do teu estilo de decoração, o que você mais gosta, o que você mais usa para os teus clientes? Bom, o estilo que eu mais uso é o contemporâneo. Eu prefiro sempre utilizar as peças que o cliente já tem. Peças de herança. Eu gosto de reformar alguns morbiários, alguma coisa que ele já tenha da família. E eu acho que a casa, ela tem que abraçar. Ela tem que dar conchego para o cliente, para a família dele, para as pessoas que moram ali. Então, eu sempre penso no lado humano. Eu não coloco, em primeiro lugar, o meu estilo ou a minha vontade. Eu sempre respeito muito a opinião do cliente. Sim. Muito obrigada, gente. Obrigada. Também estamos aqui no Papo Descontraído e agora nós vamos conversar com a Glória Zara. Que, inclusive, a Glória Zara está com um escritório novo. Tudo bem? Tudo, Thais. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você e com as minhas amigas, que já são amigas de Longadá. E, realmente, estamos com um escritório novo. Eu e Ana Sanches, que é uma querida, que, infelizmente, não pôde estar aqui hoje com a gente. Mas, a presença dela está sempre junto comigo, né? É aquela coisa espiritual. A gente se completa muito. E nós estamos super bem, com a graça de Deus. É um escritório muito bacana, do São Caetano. E a gente está muito feliz com os nossos trabalhos. Então, hoje, nós temos trabalhos não só residenciais, nós temos alguns trabalhos comerciais também, né? E a gente está super bem. Como a Lini também procuro, eu respeito muito o estilo dos meus clientes. E a gente pensa muito na reciclagem. Então, hoje em dia, a gente tem produtos... O cliente, ele tem alguma coisa bacana dentro de casa que ele quer aproveitar. A gente procura fazer uma restauração, trocar um tecido. E isso, eu acho que é muito importante, que a gente tem que pensar um pouquinho no planeta também, né? E é isso. Estamos super bem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada a vocês e eu sei que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando. Sei que vamos para a Art Basel daqui a pouco, vai ser um sucesso. E eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. São as nossas divas aqui presentes no requinte com o país Lima. E aí E aí Tarde luxuosa no requinte. Quinte com o país Lima, ao lado dessas divas belíssimas. Eu estou aqui com a Patrícia Vitico, Patrícia Botan e Verônica Oliveira. A Verônica é personal trainer. A Patrícia Botan é paisagista. E a grande empresária, Patrícia Vitico. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Obrigada por estarem aqui presentes. E eu quero que você fale um pouco do teu trabalho. Você trabalha com revestimentos. Eu conheço, eu tenho um espaço muito agradável, inclusive. E vamos falar um pouquinho para o público aí de casa que deseja mudar a sua casa, fazer uma decoração belíssima do seu espaço. Isso mesmo. Eu tenho uma boutique de revestimento que é direcionada para clientes especiais. Clientes que gostam de coisas diferenciadas, com glamour, com beleza e com refinamento também. Vocês devem estar pensando, por que ela está vestida de noiva? Me fala um pouquinho como foi esse vestido de noiva hoje. Então, foi um convite seu, né? Do programa Requinte. E foi o dia inteiro, foi um dia de noiva mesmo que a gente teve. No salão, fizemos cabelo, manicure, teve até massagem, né? Foi uma delícia. A sensação de andar de limousine, para vir para cá para o espaço também foi muito bacana. Adorei. Exatamente. Todos esses carros de luxo, nós passeamos pela cidade, causamos pela cidade, né, Patrícia Botan? É verdade. A Patrícia Botan é responsável por esses arranjos aqui. Nós temos. E fala um pouco do trabalho também, dos jardins verticais, do tipo de plantas que as pessoas muitas vezes querem ter em casa e não sabem o que cuidar dos tomarem. Claro. O meu trabalho é um complemento do que eu faço, eu sou arquiteto, né? E o paisagismo veio para complementar esse trabalho, que na verdade é uma finalização de obra. Hoje em dia, todas as pessoas querem um jardim, seja em casa, no marabunda, e eu tenho o meu espaço que é responsável por esses detalhes que eu coloco nesses jardins. Então, eu fodeço no meu espaço tudo que é necessário, além das plantas, evidente. E tem todo um diferencial, né? E para complementar o trabalho, eu tenho também toda uma assessoria, né, no meu escritório, na minha loja, por profissionais super qualificados, fazem um atendimento diferencial. Maravilhoso, eu conheço também, eu tenho que conhecer tudo, né, Patrícia? E eu quero saber como você está se sentindo nesse vestido belíssimo do Shopping Casar. Ai, eu estou me sentindo muito poderosa. Pronta para casar de novo. Pronta para casar, vamos providenciar o anel, né, o noivo, eu já sei, o anel está por aí. Eu acho que ele já está sentindo uma certa pressão. Hoje serviu também para isso, né? Foi um nível especial, muito bacana. Muito querido, muito. Obrigada. E temos a nossa personal trainer, a Verônica Oliveira. Fala um pouquinho do teu trabalho presente também, Verônica. Obrigada, Oliveira, pela presença, pelo convite, na verdade. Bom, eu sou personal, dou aula em algumas academias. E o meu trabalho é cuidar da saúde das pessoas. Saúde das noivas, saúde das pessoas próximas. Cuidado, bem-estar, na verdade, né? Tem todo um trabalho específico voltado para cada necessidade de cada aluno que eu tenho. Então, a gente tem que ter muito cuidado especial. Seja ele de emagrecimento, seja ele só para qualidade de vida. Então, depende muito do que o meu cliente está querendo. Com certeza. E como foi o que já está no meu e-bojo para você também? Ah, foi ótimo porque eu não estou casando, né? Casou hoje, casou, né? De brincadeira. É, de brincadeira. Ainda não casei, mas foi ótimo. Foi igual a Patrocínia falou. A gente teve um dia que teve manicure, teve massagem, teve cabelo, teve maquiagem. Foi tudo assim perfeito, né? Como um dia de noiva mesmo. O nosso Jataguida arrasou em todas as vezes. Vocês ficaram lindíssimas. Lindíssimas, quero agradecer a presença de vocês, nossas divas nessa tarde luxuosíssima que tivemos hoje. E para vocês que gostaram, obrigada. E para vocês que gostaram desses vestidos, dessas nossas divas, acompanhe um pouco mais no nosso site Requim de Compaís Lima. Então, nós vamos sortear um vestido de noiva para você aí de casa. Fiquem ligadas. Fiquem ligadas. Ela está te esperando no Tudo Pra Você. Nayara Perasoli traz eventos da nossa região, dicas, novidades e o que fazer no final de semana. Tudo Pra Você com Nayara Perasoli, na TV Esporte Mais. Respeito é Bra. Leve o Espírito Olímpico para a sua vida. Bradesco. Tudo de Bra para você. Requim de Compaís Lima, entrevista hoje um jovem empreendedor, visionário, empresário. Ramon Giraldi. Tudo bem, Ramon? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Obrigada, Ramon, por me receber aqui nesse paraíso fantástico que serve como refúgio para você que tem tantos negócios, não é isso? Obrigado, Thaís, por ter vindo aqui. É um prazer receber você aqui na nossa casa e fique à vontade. Muito obrigada. Ramon, você que teve diversos negócios e tem hoje uma grande empresa, eu quero saber da tua trajetória. Você que já foi vendedor de tapetes, já teve Lava Jato, agência de publicidade. Fala um pouquinho para a gente. É, Thaís, a história é longa, né? Desde os 15 anos eu já tinha essa visão de empreender, de ter negócios, né? E comecei com 15 anos montando um lava rápido, eu não tinha nem habilitação ainda e a minha mãe tinha que dirigir os carros dos clientes para levar e trazer os carros. E aí foi, depois eu montei uma loja de joias, depois eu fui representante de uma outra empresa, depois eu acabei indo para Campinas, saindo de Limeira, onde é a minha cidade natal. E aí lá eu fui trabalhar como vendedor de tapetes, aí eu comecei a estudar a publicidade e quando eu fui vendedor de tapetes eu comecei a ter um pouquinho mais esse tino comercial e esse tino de varejo, que é o que eu tanto gosto, né? E voltado para a publicidade, o meu tino era para marketing, era para comercial mesmo, vender as coisas, né? Gente, e para vocês saberem, ele tinha a língua presa, era tímido, não é isso, Ramon? Eu quero saber um pouquinho disso também. Eu, quando eu fechei o lava rápido, tive que fechar, né? Porque aí eu fiquei dois anos com esse lava rápido, eu estava com 17 anos quando eu fechei. E aí eu quis entrar na faculdade, aí eu fui para Campinas e em Campinas eu tive que começar do zero, né? E comecei como vendedor de tapetes em um grande magazine que tem até hoje, uma grande rede de lojas. E eu comecei como vendedor, mas eu queria chegar ao marketing da empresa, não queria ser um vendedor, né? Mas eu sabia que eu tinha que começar como vendedor para poder chegar, né? E a gente só vendia depois que a locução chegava, que era o rapaz que agitava o calçadão. E aí eu falei, você vai fazer locução, né? E eu era muito tímido. E aí eu fui ler na internet, fui ler como que era isso e era uma questão mais neurológica, mais psicológica do que realmente... De medo, né? Medo de falar com as pessoas, eu entendo isso porque eu também era assim. E aí a gente começou a vender, eu e os meus amigos de vendas, nós começamos a vender antes da meio-dia. Sim. Então a gente já estava, dos outros setores e dos outros vendedores, adiantado o meio período, porque a gente começou a fazer locução, mas aí eu fui, fiquei um mês fazendo, aí depois eu tirava de letra a locução, todo mundo esperava eu fazer a locução para vender, eu ajudava a loja, a empresa, eu cheguei ao marketing, o plano de carreira era de dois anos, eu em seis meses eu fui para o marketing. E aí você desenvolveu um outro grande negócio, que é um case de sucesso hoje, que nós vamos falar agora do núcleo casa. É, na verdade o núcleo ele veio depois desse processo, né? E aí eu decidi sair da rede de lojas e montar a minha empresa de assessoria, de eventos, de ações e vendas. E aí eu montei minha agência e depois eu voltei para a Limeira, mas atendendo Campinas, aí todo o interior de São Paulo. E através dessa agência que eu criei, e aí foi onde eu comecei a entrar nesse segmento de arquitetura e decoração com a minha agência. Sim. E aí eu foquei, eu fiz um segmento separado dentro da agência de varejo só para decoração e arquitetura. E que vocês têm um programa de fidelização pelo Brasil afora, tem mais de 150 lojistas em São Paulo e em vários outros estados também. Como é essa premiação, Ramon? Sim, na verdade essa premiação que você está dizendo, eu criava para os meus concorrentes, concorrentes hoje. Então na época eu era procurado para criar esses programas de premiação dentro da minha agência. E aí nós identificamos, a equipe toda da agência, que tinha um caminho para ser seguido. A gente podia unificar todas essas ações. E aí a gente pegou e criamos uma ação única e propomos para os nossos clientes. Quando a gente propôs, os nossos clientes não quiseram essa ação. Não quiseram? Não quiseram porque acharam que era algo muito ilusório, era algo que não funcionaria. E aí nós decidimos sair. Então nós incendimos contratos com todos eles e focamos a agência para o segmento que a gente tinha de varejo mesmo. Quando a gente saiu, várias empresas que estavam nessas associações nos procuraram. Falaram, meu, a gente entendeu essa ideia sua. Nós entendemos aonde você estava enxergando e a gente quer vir com você. E aí que nós falamos, então nós vamos lançar essa ideia aí no mercado daqui a um ano. E que hoje é um sucesso, tem grandes prêmios. Prêmios, que é o Núcleo Casa, que é a tua empresa hoje, que é de grande sucesso. Que não só lojistas do segmento de arquitetura e decoração podem entrar. E vocês premiam também com portes, BMWs, enfim, uma infinidade de coisas, joias, tudo. Então vale muito a pena vocês conhecerem o Núcleo Casa. Eu quero que você passe o site para a gente. O site do Núcleo Casa é nucleocasa.com.br, né? Lá tem todas as informações, o programa de premiação, as lojas participantes. E realmente é um case de sucesso hoje, nível Brasil e agora saindo do Brasil. Muito obrigada, Ramon. Te desejo muito sucesso. E foi uma honra ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Thais, essa nova empreitada também com a gente, também no teu programa. Eu espero poder participar mais vezes do teu programa. Você é fantástica, está de parabéns. Eu sou iluminada, com carisma maravilhoso. Eu estou muito feliz de receber você aqui na minha casa. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso. Estamos no espaço maravilhoso, que é o Vila Natura Paisagismo, da nossa queridíssima Patrícia Botan. E a Patrícia Botan vai falar com a gente hoje sobre as suculentas. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Thais, e você? Tudo ótimo. Patrícia, vamos dar a dica aí para o pessoal de casa? Claro. Hoje a gente vai falar das suculentas. São plantas extremamente fáceis de cuidar. Elas precisam de muito sol, de iluminação natural e de pouca água. No verão, uma vez por semana e no inverno, a cada 15 dias, uma rega. E essa é a dedo-de-moça, não é? Essa daqui é a babozinha. E aquela é a dedo-de-moça. E essa aqui que parece um bonsaizinho, né? E para você que quer deixar o seu ambiente ainda mais lindo, entre no nosso site para maiores informações. Sexta noite, Viviane Salvetti está te esperando para conferir o que rolou de melhor na semana na TV Esporte Mais. Não vá perder o encontro com essa loira, hein? Melhor da semana na TV Esporte Mais. Hoje, no Requinte com Thaís Lima, vamos falar sobre Mesão Bacará. E os entrevistados de hoje são Luiz Cláudio Begã, Lauro Andrade e Beto Cosenza. Acompanhem com a gente. Estou aqui com essa pessoa maravilhosa, que é o Lauro Andrade, que é idealizador do DW aqui em São Paulo. E ele vai falar um pouquinho para a gente desse universo maravilhoso. Tudo bem, Lauro? Muito ótimo. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco da nossa história. Lauro, me conta como é a idealização desse projeto divino que tem aqui em São Paulo, que movimenta tanta gente, grandes designs e arquitetos. As Semanas de Design, como o Design Weekend, acontecem em vários lugares do mundo. E eles são, na verdade, um grande festival urbano de ocupação da cidade, com temas ligados ao design e conexões com a arte, com a arquitetura, com a decoração, com a sustentabilidade. Ou seja, temas que estão no via-via das pessoas e muitas vezes a gente não percebe. Lauro, eu quero saber um pouquinho do design da brasilidade. Então, fala um pouquinho para a gente como foi esse desenvolvimento, que aqui, no caso, na Maison Bacará, nós temos um lustre belíssimo, que foi desenvolvido pelo Philip Stark também, que, claro, não é brasileiro, mas ele se inspirou no nosso Brasil, que ele desenhou uma arara. Então, isso é fantástico, né? E até o design tem uma conexão com o luxo, na medida que ele mostra, na verdade, não o preço, mas o valor das coisas, né? Existe uma diferença. Eu acho que o bacana do luxo é as pessoas conhecerem o valor, o que é que está por trás, né? Um produto abacará, não é que ele é caro, ele tem uma história de agregação de valor por trás daquilo, no material, no design, no cuidado com a peça, na sofisticação que ele entrega. Então, o design é justamente isso, ele consegue entregar o valor das coisas, que é mais importante que o preço. E eu acho que isso é luxo. Você tem luxo quando você consegue saber por que aquilo vale o que vale. Com certeza. Tudo sobre luxo, requinte aqui com Thaís Lima. Obrigada, Lauro. Obrigado. Vamos conversar com o Beto Cosenza, que é responsável pelo Boom Design. Ele vai falar tudo pra gente sobre o Boom Design, né, Beto? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar podendo conversar com vocês. Obrigada. Beto, eu já te acompanho na tua carreira, na trajetória do Boom Design, ano a ano, e que vem crescendo cada vez mais. Então, eu quero saber um pouquinho desse projeto. O Boom Speed Design é uma plataforma de negócios que conecta arquitetura, design e arte. Então, mentes criativas. Esse ano, nós estamos homenageando o Rio Otaque como designer do ano. Então, nós temos uma exposição que se chama Acrylic Fever, acontecendo na Galeria Tato, onde vários artistas, entre eles Guilherme Torres, Rui Otaque, Cristine Ufon e outros, transformaram acrílico em joias. Nós temos também a exposição do Rio Otaque, que fica do dia 13 ao dia 6 de agosto, a 6 de setembro. E temos a nossa festa de encerramento também, que é na Galeria Tato. E aqui na Bacará, que é esse ambiente maravilhoso que nós estamos, acontece a exposição Table of Rates, que é a mesa dos grandes, dos notáveis, que é como a Bacará atende os seus clientes em seus castelos, em seus palácios e em chefes de governo, com os seus produtos personalizados, com o brasão da família, ou com a logomarca de uma empresa que tenha no borde inteira servindo a sua água, o seu vinho, com as taças. Inclusive, essa exposição das taças está belíssima aqui na Maison Bacará, né, Beto? Você estava explicando um pouco pra gente, eu achei muito interessante, porque são excelentes designers que participam desse contexto. Inclusive, tudo muito moderno, muito lindo, e nós estamos finalizando. Que pena, né, gente? Mas muito obrigada, Beto, sucesso pra você, foi excelente a nossa conversa. Obrigado. Requinte com Thaís Lima apresenta hoje um sucesso absoluto, referência de marca francesa no mundo, que é a Maison Bacará, e eu vou conversar com o Luiz Cláudio Begã. Tudo bem, Luiz Cláudio? Bem-vindo. Obrigada. Luiz Cláudio, eu quero saber das exposições que estão tendo aqui, e toda essa preparação da Maison Bacará para esse conceito do DW que está acontecendo essa semana em São Paulo. Então, eu quero ouvir de você como está esse resultado absoluto aqui nesse grande conceito de luxo no mundo todo. Então, nós estamos participando de 12 a 16 de agosto do Design Week. Na Maison, nós preparamos algumas ações, desde uma exposição da Delongue, do grupo da Kenwood, da Delongue e da Kenwood, de produtos que eles ganharam um prêmio de design, assim como uma parceria que fizemos com a Florencia, onde fizemos uma exposição com 11 taças de cristal bacará, que sofreram intervenções de arquitetos e de designers famosos, né? João Lentrano, David Bastos, David Bastos, Ana Maria Vera Santos, Dabra Guiar, Rui Otaque, quer dizer, um pessoal bem de peso, assim, a exposição vai estar aqui até domingo, e depois ela vai ser itinerante. Além disso, teve uma terceira exposição, uma ação acontecendo aqui, que é a exposição da Florencia, de objetos de design, com vários outros designers, são as peças que elas estão na vitrine, porque se quiser, você pode filmar e mostrar à vontade. Ah, com certeza, estaremos mostrando tudo aí para vocês. É isso aí, para você que quer fazer uma visita aqui na Maison Bacará, sejam todos bem-vindos, essa loja é um sucesso absoluto, muito obrigada, Luiz Claudio. Imagina, bem-vindo. E eu estou com uma personalidade maravilhosa, que é a Francesca Alzatti, que é responsável por esse espaço By Cami. Quando você entra aqui, nos remete a uma orquestra sinfônica, gente, de tão lindo e maravilhoso que é. Tudo bem, Francesca? Tudo ótimo, muito obrigada por essa entrevista, que é sempre para nós, é muito importante. Com certeza. A Francesca, ela é arquiteta por... formação, decoradora por paixão, e curadora por hobby. Olha só tanta coisa que a Francesca faz, né, Francesca? Como que você domina todo esse espaço maravilhoso, como que você desenvolveu todo esse projeto, e agora falando sobre a natureza geométrica. Então, esse é o quarto ano da By Cami no Design Week. Acho que as nossas exposições estão tentando crescer, assim como é a nossa empresa, como é a nossa ideologia. Acho muito importante, porque essa é a quarta exposição, um pouco polêmica, no sentido que a By Cami organiza sempre esse evento, de um ano para o outro. Então, tem um muito... é muito intenso hoje, essa nossa parte cultural, e é muito importante. Hoje é o único evento da By Cami que realmente é de peso, né, que tem uma parte muito íntima, muito intrínseca, que tem a ver com o produto. Bom, nós acreditamos que hoje em dia não podemos mais colocar produto no mercado de qualquer jeito, de qualquer forma. Precisamos ter um pouco mais de conteúdo e não adianta mais contar as antigas histórias. Achamos que a natureza geométrica é entendida como diretrizes, e não como ortogonalidade, como uma coisa estática, mas entendida como uma coisa dinâmica. E achamos que a natureza, que a gente tanto tenta destruir, ela consiga se sobressalir em função dessas diretrizes que são boas. Então, precisamos olhar para ela para nós se inspirar um pouco. Gente, vale a pena dar uma passadinha aqui na By Cami porque está um sucesso. Agora, eu vou conversar com o diretor do Núcleo Casa, que é o Ramon Giraldi, e ele vai falar para a gente onde entra o Núcleo Casa aqui juntamente com a By Cami. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, Thaís. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu estou boquiaberto, o Design Week sempre surpreendendo, com novas ações, trazendo cultura para todos nós que estamos envolvidos com a área de decoração, de obras de arte, de arquitetura, enfim. Eu particularmente viajo o Brasil todo, a gente está em Miami agora também. O dia todo eu visito lojas de decoração, lojas de tapete, enfim. Pelo Brasil afora, né? Todos os estados do Brasil. E eu estou encantado com a loja que foi criada aqui dentro. Como eu te disse, a gente tem referência de outros mercados e de outras lojas. E a gente está aqui hoje, a gente não quer sair mais da loja, né? Não. A gente está aqui ontem, a gente está hoje aqui desde cedo e realmente vale a pena vir aqui conhecer. Realmente é uma loja fantástica, especialmente também pela direção da Francesca, que é uma talentosa, carismática pessoa e a gente está super feliz de estar aqui. Sucesso para nós. Obrigada, Francesca. Obrigada, Ramon, por essa entrevista maravilhosa. Requinte com Thaís Lima a entrevista hoje à Aline Araújo. Ela vai falar para a gente do blog que ela desenvolveu sobre arquitetura e decoração. Tudo bem, Aline? Tudo bom, Thaís. Aline, eu quero saber um pouquinho dessa trajetória de sucesso do teu blog e tudo mais. Ah, obrigada. Eu sou arquiteta, eu tenho um escritório de arquitetura e a partir do meu escritório de arquitetura eu usei o Instagram para colocar inspirações, entre outras coisas. E, de repente, o Instagram virou sucesso, ganhei vários seguidores. Hoje em dia nós temos 102 mil seguidores. e fiz o blog, fiz outras mídias sociais e divulgo bastante design, arquitetura, dicas de viagem, de restaurante. Obrigada, Aline, sucesso para você. E antes de a gente terminar, eu quero que você passe o endereço do teu blog para a gente. É www.amearquitetura.com e no Instagram é arrobaamearquitetura. Beijos! Transcrição e Legendas Pedro Negri